Corra pro fogo, não se esconda dele. Maggie Whitman, uma grande empresária, uma baita líder mundial, pra quem não conhece, tocou o eBay, mais de 10 anos, levou o eBay de 30 funcionários pra 15 mil funcionários, levou o eBay de 4 milhões em receita anual pra 8 bilhões em receita anual, e o que ela fala exatamente, vai pra cima. A única forma de você construir a sua liderança é você enfrentando o fogo, é você enfrentando os desafios e ganhando mais gordura, ganhando mais casca, ganhando mais conhecimento e subindo cada vez mais um degrau. Então, parabéns, Maggie Whitman, hoje uma fortuna de mais de 3 bilhões de dólares, pessoal. Meu Deus do céu, valeu. Quem gostou, compartilha, tamo junto.